É, você está falando acerca do CPM, né? Todas as visualizações das postagens das pessoas são monetizadas? Não. Não, acabou de falar. Entendeu? Ou seja, parte das visualizações dos seus vídeos são monetizadas. Parte não são monetizadas. É por isso que você tem que pegar aqui, esse momento da aula, e entender que a média geral, a média geral é 30% é monetizada. Então, significa que a cada 1 milhão de visualizações, você vai ter 30% de visualizações monetizadas. Se você conseguir um RPM de 1 dólar, que é o médio, você vai ter 300 visualizações, desculpa, 300 mil, obrigado. 300 mil visualizações. Continuem. Eu estou cansado. Se, no caso, são 30%, né, nessa compra que você fez, então vão ser 300 mil visualizações, é que você vai estar recebendo dessa monetização, porque a base é 30% das visualizações vai retornar para você monetizadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.